Começando mais um vídeo de Sankseya Awakening, nesse vídeo eu estou muito, muito hypado porque finalmente chegou no servidor de teste o nosso albáfrica de peixe despertado e eu posso dizer que o personagem, ele está incrível. Além disso, vamos conferir o que chegou rapidinho aqui na atualização de hoje, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sankseya Awakening, então bora lá. Começando aí com o primeiro banner, o Alone Lost Canvas, o Alone Hags, é um personagem aí, o que você pensa em comentários, tem vários combos e vídeos aqui do Alone, se você quiser saber mais dicas sobre ele também, dá uma colada aí, nem play Alone Lost Canvas que você vai encontrar muito conteúdo dele aqui no canal. Com certeza ele tem mais de 5 vídeos, somente explicando aí sobre o Alone, tanto de PVP quanto de dicas também, tá certo? Ele será disponível a partir das 10 da manhã para invocações e não se juntará a pool de invocações, ok? Mas é um personagem aí, tipo top tier do ano. A próxima aqui, o banner, é a nova fase da Benção de Renascimento, né? Teremos aí, então, para quem quiser querer pegar os seus cosmos, fique à vontade aí também. Segredo de Pami, esteando a Comandante Pandora, já que flopou no baú do mês também, que a gente teria aí, a Comandante Pandora não vai vir, né? Deve vir no mês que vem, então ela vai demorar mais tempinho e aqui dá para agilizar, que inclusive eu devo abrir desta vez. O nosso Taurão Lost Canvas já está nos Duários Sagrados, como dito ontem também, ele não está bufado, mas dá para você testar ele e também temos o Gacha de Flores que sumiu aqui. Beleza, referente ao mercado, não encontrei nada assim tão diferente, baratinho de propostas únicas aqui. Temos aí as Pedrinhas da Benção e nada demais, tá certo? Se eu não me engano, hoje a partir de meio-dia vai atualizar, deixa eu confirmar aqui com vocês. Então, dia 12 de 13 de dezembro, isso a partir de meio-dia, você poderá pegar aqui a skin do Mu, mais os fragmentos e verificar a nova rotação, beleza? Se você está vendo esse vídeo depois de meio-dia, já pode dar uma conferida ali para dar os seus resgates também. Não recebemos diamante, né? Devido que não teve atualização hoje, tá certo? Continuando aqui, então vamos aqui na Benção do Renascimento. Então, os melhores cosmos são aí os vermelhos e os azuis, né? Então, fica ligado aí no qual que você vai ficar mais interessado aqui também para pegar Dual Speed. Então, é isso. E agora vamos para a Festa do Castelo, que não está tendo muita coisa, só não esqueça de fazer essas apostas do Jamiel, né? Até sexta-feira aí para você pegar algumas recompensas também. Eu não dei uma olhada aqui na história, ver se chegou mais uma lenda do Cavaleiro. Não, não. Chegou aqui o Yoga Divino, né? Como eles disseram aí. Então, é isso. Então, vamos aqui para a Festa do Castelo. Deixa eu ver como que está aqui a minha Comandante Pandora, hein? Acho que eu peguei duas peças até hoje, ou três? Três. Então, falta o vestido, o tridente, isso é tridente que fala, né? E a sua sapatilha. Então, vamos abrir ela desta vez, né? Não, acho que eu não vou abrir, não. Não sei. Vamos colocar aqui só, então, o vestido dela. Abre aqui as duas grátis. Porque qual que é o lance? Tem que ficar atualizando a loja, né? Isso aqui é interessante para você pegar quando é por último. Então, eu devo dar aquela escapada aqui também, beleza? Se aparecer aí até sexta-feira, eu devo abrir aqui. Aí, qualquer coisa, eu reseta ali também. Se sair o vestido, não vai custar nada. Então, continua aí a provação da caçada, aura do mundo dos mortos, né? Então, temos aqui, caso você queira farmar esses Cosmos aqui, Galhos, Terço e Folha de Jade. Você pode vir aqui, que só vai ser três Cosmos, que vai vir melhor do que no altar, né? Que disputa com milhões. Segredo de Mami, para você pegar a chave misteriosa e também alguns recursos acionais para despertar da armadura. Agacha de Flores, né? Que você precisa aí de 15k de Diamanx, eu já tenho, né? Então, vou pegar mais um livro azul aqui e muitas flores para a minha conta. Então, se você abrir ali três baús, recomendo sempre você pegar aqui, abrir três em três baús. Ah, não, três em três chaves, melhor dizendo. Você pega um baú raro adicionalmente, tá? E eu gosto de abrir três baús raros também, só para pegar mais um outro cálculo divino aqui. Então, lembre sempre, caso você abre três em três chaves misteriosa, caso você queira otimizar os recursos da sua conta. Recarregue esse aqui e já fica interessante, porque é um upskill de SSX, então já tem um custo-benefício acima da média, né? Que aqui é um custo-benefício bem mediano, então aqui já fica bem legal para quem quiser pegar aí mais um upskill dele. Em Power de Gemma não veio nada inovador, infelizmente, mas quem for dar tiro aí no alone, tem aqui, já pode trocar. Porém, se você não der tiro essa semana, sábado ou domingo, se você for aí pegar o tourão, né? Dá troca para fazer as gemas temporárias durarem até o banner do touro divino, ó, do touro Lost Canvas, beleza? Então, se você não trocar agora e for dar tiro no rádio de touro, você pode trocar aí no fim de semana, ok? Vocação temática a partir de dez da manhã e acabou, né? Missões extras aí, acabou. Então, já dei aquele resumão aqui rapidinho que tem nada de inovador assim no servidor global, mas lá no canal do Cax, né? Ele já postou aqui o... Como é que fala? A gameplay rapidinha, né? Esse vídeo aqui ficou bem legal, se vocês quiserem ver o vídeo do Cax, dá uma colada. Também ele deve postar mais conteúdo durante a semana aí do Alba África, beleza? Então, fica ligado, referente a isso aqui também do... Caso você queira mais conteúdo aí do Cax, que ele deve trazer, né? Que ele trouxe um vídeo de apenas dois minutos e meio. Então, beleza. Começando aqui com a sua nova entrada, né? Já que ele também perdeu a parceria, né? Do Team Kuwaito. Aqui mostra o buff dele, né? De pavilhão, 200 de ataque físico, 500 de PV. Ele não mostrou aqui, infelizmente, as peças, tá? E aqui também ele mostra que é seis peças, né? Pra variar do nosso Alba África, né? Que eles não fazem mais de cinco peças. Aqui ele vai colocar espanhol também, fica bem entendível, né? A descrição do Alba África. Então, aqui ele já tá mostrando que a skill despertada é a skill 2, né? Que ele teve alteração aqui. Tá muito estilosa, inclusive, esse ícone da carta, do ícone dele. Aqui ele fala, ó, espinhos carmesim, renascido. Se vai renascer a segunda habilidade, agora permite utilizar a rosa sangrenta da sua skill 4, de forma ativa e ele vai perder 50% do HP total dele e, no caso, não pode eliminar o Alba África. Infelizmente, como é os botzinhos aqui, não dá pra saber se ele também vai perder o revive ao utilizar essa habilidade, tá? Mas ele meio que vai já ativar o seu revive. Só não dá pra saber se ele vai perder o revive dele. Aqui mostra que os up skills continuam ainda da mesma vibe, né? Tem que tá level 5 pra ele ficar reacumulando veneno. E aqui tem essa adição aqui, né? De 90% que, se não me engano, não tem. Agora não me lembro ao certo. Então, beleza. Ele tá usando aqui com o Shun, que vai ser ótimo com o Alba África, inclusive. Agora teremos uma nova opção de atacar de forma ativa com a rosa sangrenta. E quanto mais acúmulos de veneno o inimigo tiver, mais dano ele vai ter. Então, naquele trecho que eu trouxe aí no vídeo de segunda-feira pra vocês, né? Da gameplay revelação do Alba África, CR. Aqui você vai usar estrategicamente, não no início da luta, mas sim quando for evoluindo a luta, o inimigo tiver principalmente 5 venenos. Ele dá hit kill no botzinho, cara. Hit kill no botzinho. A gente sabe que, por exemplo, o olho do Ternatus acho que dá hit kill, mas ataque em área do Ternatus que é um dano muito bom, não dá hit kill aqui, né? E ele vai dar hit kill. Então, só vocês compararem quem consegue dar hit kill nos botzinho aqui e quem não consegue. Aqui ele vai usar os dois ataques básicos, né? Pra acumular mais veneno no inimigo, já que aumenta o dano, né? E é importante também ter aqui as skills nível 2 e 3, né? Em levels altos pra sempre acumular aqui mais veneno nos inimigos também. Ele com chum mm vai ficar bem roubadinho também. Então, ele já vai acumular aqui 5 venenos já na rodada 2, né? Isso aqui com chum mm na rodada 1. Se o inimigo, por exemplo, ele tiver dupla ação na rodada 1, ele já fica aqui com 5 venenos sem a necessidade de um chum mm. Já pode passar pra outro personagem. Ou se você tá utilizando uma albáfrica ou uma sacha, ele deu contra-ataque e o inimigo tem duas ações, ele já vai colocar 5 venenos, né? Então, fica bem da hora aí nessa situação também. Então, aqui ele vai aplicar os 5 venenos nos inimigos e depois aí ele vai usar a sua skill ativa. A rosa sangrenta ativará uma vez na luta. Então, você tem que usar muito estrategicamente. E a despertada armadura do nosso albáfrica, ele começa a desembolar a partir do momento que você ativa a skill 2. Até você ativar a skill 2 dele, ele ainda é da mesma forma. Não muda nada. Ativou a skill 2, aí o albáfrica fica perigoso. Então, vamos lá. Ele vai ativar aqui em algum botzinho aleatório e vai dar um hit skill cabuloso. 650 mil aqui na aprovação. Então, é muito dano, né? Obviamente, é o dano máximo que ele vai conseguir aplicar. Aqui eu acho que ele critou, né? Porque o albáfrica é um personagem de ataque físico, então ele critou. O número tá maior também. Só que a gente não equipa o albáfrica de crítico, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse dano aí sem critar também. Que aqui ele fica com crítico. Beleza. Agora, depois de lançar a rosa sangrenta, as demais skills ganham efeitos adicionais. Resumindo, a habilidade básica colocará marcas de peixe e não serão purificáveis. Que é aquela marcazinha roxa que eu trouxe pra vocês no vídeo de segunda-feira. Eu falei com vocês que não tinha como saber, porque era um debuff novo. E realmente é um debuff novo. A nova marca tem um desenho distinto no servidor final, que ele tá falando aqui. Na versão final deve ter um outro ícone. Não sei se eles estão reaproveitando esse ícone de algum outro personagem, que eu não me lembro agora. Que no servidor de teste, eles reaproveitam outros ícones de outros personagens, porque eles ainda não tiveram uma criação de ícone tão interessante assim. E pode acumular até duas vezes. E ao acumular duas vezes, ele estoura e estoura todo o sangramento que tem no inimigo. Roubado, né? Roubado. Isso somente o albafka solo. Como o albafka vai virar DPS agora? Então ele colocou aqui uma marca de urso, né? Eu não lembro quem que coloca essa marca de patinha de urso aqui. O leão, né? Tipo Kaiser. Então essa é a marca provisória, mas deve ter uma marca diferente. Inclusive, eu acho que no servidor, ó, no vídeo de revelação, tava com uma marca diferente. Então se ele atacar novamente, ele acaba com as marcas. Tá vendo? Então todas as marcas irão acabar. E se o inimigo tiver sangramento, ele vai estourar. Então ele colocou aqui, ó. Tem sangramento, sem dano adicional, e as marcas vão tudo embora. Então continuando aqui, os inimigos já estão com quatro, e agora é o perigo que vai acontecer. Colocou as marcas de peixe, e aí ele vai estourar. Não vai estourar porque os inimigos ainda estão sem o sangramento, né? Beleza, agora está convertendo o veneno em sangramento, e agora é o que o perigo acontece. Então foi ali, aí vai mandar o textinho ali, ó. Aí se tem sangramento, aí ele vai estourar o sangramento. Então, atacou ali, e tomou todo mundo dano, e ainda permanece com o sangramento. Ou seja, o sangramento vai estourar mais uma vez. E como a gente entendeu aqui, ele está ativando, eu não sei se essa parte aqui, ó, deixa eu até traduzir essa parte aqui dele, se é 90% de chance para ativar. O texto ficou estranho aqui, traduzindo, ficou escrito como 90% de chance de PV consumido, mas está meio estranho esse texto aqui, essa parte do texto dele, mas enfim, é isso que ele faz. Na descrição das skills dele, o que está escrito aqui no nosso Albafka? Esse aqui é o texto dele, tá? Uma vez na batalha, de forma ativa ou passiva, a forma passiva é a que sempre conhecemos. Ativa, simplesmente funciona, escolhendo a habilidade e dispara, a custa do Albafka perder 50% do PV máximo. E depois, uma vez lançada, a rosa sangrenta, skill 4 ativa ou passivamente, a Albafka coloca marcas de rosas com o básico, e ao acumular duas dessas marcas, explode imediatamente o sangramento que o inimigo tiver. E as rosas não são purificáveis. Não sei por que está esse 90% aqui, mas seria isso. Esse aí, então, é o CR do Albafka, está um CR, para mim, incrível, beleza, porque isso mostra que ele vai aumentar ainda mais o DPS dele, ele é um personagem bem da hora, a gente sabe como ele vai ficar tóxico agora, com o Build Tapinha, com o Yoga Dourado, com o Yoga Dourado, com o Artemis, Sasha com o Yoga Dourado, né, ele com o Shun MM também vai ficar bem roubado, e para aquelas times retranca, que dura eternamente também a luta, ele também vai ficar roubadão. E não podemos esquecer que ele com a build de sangramento, vai vingar e muito, né, então, a build de sangramento sempre está lá aparecendo aí, no metagame, e talvez poderemos ver com mais presença, o Albafka na build de Shura Sapuri também. Então, é um CR que eu estou bem hypado, gostei bastante, e eu acredito que esse sim, vai ser relevante, a galera vai ficar muito mais animada, para despertar, que ao contrário do Camus Sapuri, o Camus Divino, né, que no Jamiel até hoje, os finalistas lá do servidor chinês, não estão utilizando, que eu vou trazer ainda, os vídeos do servidor, do campeonato Jamiel, para vocês que eu já gravei, beleza? E agora fica aquela curiosidade minha, como eu falei ontem no vídeo, de revelação do easter egg, no caso, eu estou com as apostas bem altas no El Cid, e também fiz uma enquete aqui, onde a maioria dos jogadores, estão também, né, três quartos aí dos jogadores, apostando, no que vai ser o El Cid, o próximo unidade, essa que iremos receber, incrível, né, não será SSX? Estranho, mas enfim, caso seja o El Cid, eu tenho aquela expectativa, que ele também possa trabalhar, consagramento, e tendo aí o Albafka, consagramento também, será que, teremos aí, mais um reforçar, o Shura, como eu citei aqui, na capa do vídeo, e também, anti-meta de planos, né, caso possa aparecer aí, de ele destruir, nos planos Artemis, Hipnos, e por aí vai, então, eu estou com a expectativa, que ele possa trabalhar aí, com consagramento, e se ele trabalhar com consagramento, vai deixar ainda, o Albafka mais forte, e consequentemente, também, vai deixar aí, o nosso El Cid, mais forte, porque eu estou especulando isso, porque eu sempre, tenho aquela expectativa, que a galera de, escorpião, e de capricórnio, vão trabalhar com consagramento, não que seja a regra, né, o Shura clássico, o Shura Divino, não trabalham com, sagramento, para começo de conversa, beleza, mas o lance, também é, lembra que, quando lançou o Camus Sapuro, e pouco tempo depois, foi revelado, o Camus Divino CR, que tem uma sinergia aí, um complementa o outro, temos o Rasgo de Touro, e também temos ali, o nosso Mu Divino, um complementando o outro, eu acho que, pode acontecer, do nosso El Cid, né, complementar o Albafka, e vice-versa, o Albafka complementar, o El Cid também, então, esse é um pouquinho, das minhas expectativas, se vocês quiserem saber, quais são todas as minhas expectativas, de análise de skills, que o El Cid, utilizou no anime, que pode ser, apresentado aqui, em gameplay, vou deixar esse vídeo, nos carros também, mas é isso galera, esse então, foi o vídeo de hoje, comenta aí, o que vocês acharam, do Albafka de peixe, se vocês entenderam, alguma coisa diferente, deixem aí nos comentários, se vocês pensaram também, em alguns combinhos, não citados aqui, deixem aí nos comentários também, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!